Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música O Sol Fazer a música no tempo normal, depois faço lentamente uma tabulatura Fazendo o tom original, lembrando, olha aqui Vou usar o capotrache na segunda casa Música vai ficar assim Música 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 As notas serão Lembrando do capotrache na segunda casa Então vai ser a nota Mi menor Música O Mi menor com essa notinha aqui embaixo Que é o do começo, primeira parte da música O Ré Lá menor com sétima Música Tem o Dó com sétima maior, olha só Música Você pode fazer a pestana também, fazer Aqui ó Coloca esse dedinho Música Tanto faz Música Tem o Ré Com Lá Olha só Música Essa nota Como se fosse um Dó aqui ó Só que você coloca esse dedo aqui em cima Música Tem uma preparação pro refrão que você faz essa nota Música Beleza Rítimo Rítimo Da primeira parte Essa aqui ó Olha só Primeira parte Vamos lá Faz a nota Mi menor Com essa nota aqui Vai bater uma pra baixo Ó Depois Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima E abafa Então ficou Pra baixo Depois Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima E abafa Rapidamente Olha só Entendeu? Essa é a primeira parte Agora Muda a nota Vai pro Ré Bate pra baixo Abafa Muda a nota Lá menor com sétima E bate de novo Então foi Desde o início Olha só Mais rápido Olha só Entendeu? De novo Olha só Agora Uma pra cima Depois Faz De novo Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Abafa Entendeu? Depois que você Fez Uma pra cima Faz de novo Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Abafa Então A partir daqui Ó Desde o início Agora Com as cordas Abafadas Você pode fazer Só uma pra cima Pra baixo Então ficou Desde o início Ó E faz o solo E começa de novo Esse solo É o que? Olha só Bate uma vez Só uma batida Arrastou Voltou E soltou Então ficou Entendeu? Ó Essa é a primeira parte Da música Olha só De novo Segunda parte Da música É igual A do refrão Também Tudo igual Olha só Essa aqui Vamos lá Faz a nota Aqui Olha só Pra baixo Depois pra baixo De novo Pra cima Pra baixo Abafa Entendeu? Olha só De novo Pra baixo Pra baixo Pra cima Pra baixo E abafa São quatro batidas Então Olha só Mudou a nota Lá menor Bate uma pra baixo É bem no contrário Olha só De novo De novo Continuando Olha só Pra cima Pra baixo Duas pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Mais rápido Olha só Desde o início Da segunda parte Olha só Muda a nota O mesmo ritmo Olha só E volta de novo Pra entrar no refrão Tem aquela Preparação Que eu falei E volta Olha só Tem aqui Cantando ela Normal Entendeu? Só tem essa batida É uma vez só Depois que você Terminou o ritmo Aqui Olha só Bate uma vez Aqui E volta Pra nota Continua a música Lua E volta Obrigado.